Em três dias, os prejuízos são estimados em 3 bilhões de dólares. O Brasil é o sétimo país mais atacado. O vírus está melhor disfarçado. O título da mensagem não anuncia fotos pornográficas ou textos suspeitos. Na maioria das vezes, a mensagem é aparentemente inofensiva. Mas o anexo a ela vem um programa que cria falhas de segurança em sistemas conectados à internet. Desde segunda-feira, o vírus Maidon já teria atacado mais de 500 mil computadores em todo o planeta. O número de mensagens infectadas já ultrapassaria 100 milhões. Um em cada 12 e-mails enviados no mundo estariam contaminados. Tem vindo tanto e-mail por conta desse vírus que os sistemas não estão conseguindo segurar. E às vezes causam indisponibilidade nesse sentido. O Maidon já está sendo considerado o vírus de maior velocidade de disseminação da história. Até agora, as empresas atacadas já teriam tido um prejuízo de cerca de 3 bilhões de dólares. A contaminação acontece quando o anexo de um e-mail infectado é aberto. A partir daí, o vírus se auto-envia para alguns endereços da lista do próprio usuário. A repetição desta operação já está provocando uma sobrecarga no sistema de mensagem eletrônica da rede mundial de computadores. O Brasil é apontado como o sétimo país mais atingido pelo Maidon. Os prejuízos são difíceis de calcular. O vírus contaminou computadores de 5 unidades desta universidade. Em 24 horas, ela recebeu 2.500 e-mails infectados. Neste período, o correio eletrônico ficou bloqueado. E até o final de fevereiro, a universidade vai operar com o nível máximo de segurança antivírus. O que significa que o sistema vai ficar mais lento. Basta o usuário ter um sistema de antivírus, ou melhor, um software de antivírus instalado e principalmente atualizado. E fora isso, também nunca executar um arquivo que ele não saiba a procedência.